Recebendo aqui o Marquinhos do Pará, vou usar aqui o meu microfone aqui Enquanto o Marquinhos prepara, mas primeiro eu estava dizendo que você estava tomando café lá no Mercado da Pissar Saindo de uma festa e vindo ao vivo aqui direto Não faz isso não É porque profissionalismo é assim Ele tocou até as 5 horas da manhã Aí fui logo lá no Mercado da Pissar comer uma rabada lá na paixão Pra poder aguentar estar aqui, não é não? Eu tenho certeza que essa rabada é muito famosa Mas eu estava em outro lugar Mas minha esposa está lá, está ouvindo Fala um negócio de rabada, rapaz Cuidado com esse negócio aí Cuidado com essas conversas A última rabada que ele comeu deu uma dor de barriga Mas deixa eu te falar uma coisa Eu gostei da Adelane Adelane é bonito Adelane é doido, eu gostei Você vai ser feio igualzinho Dá pra cantar até Você pra mim faz o som Tu me respeita, rapaz Me respeita que é homem, rapaz Foi bonito, seu Matulão Gostei, parabéns Ali não foi eu Não foi eu Você só se inspirou, né? Não, não foi eu que fiz isso aí, não Foi, não Mais uma vez, muito obrigado, meu querido Estamos juntos sempre E você sabe que um convite daqui do 100% Forrante não pode Jamais, né galera, eu digo pra qualquer banda Porque aqui se fala de forró, se fala de entretenimento Então a gente fica muito feliz em poder divulgar o meu trabalho aqui Tá bom E vem novidade aí, viu? Vem? Vem, pois nós vamos já conversar Mas deixa eu aproveitar o Marquinhos do Pará aqui E eu queria fazer uma homenagem Porque infelizmente nós tivemos mais um barco Naufragando lá Nas águas do Pará Então eu queria aqui fazer uma homenagem A todos os paraenses em nome do Marquinhos do Pará Porque é muito triste Lá o meio de locomoção De muita gente que mora nas ilhas É exatamente nos barcos Eu andei muito em barco no Pará A gente morava na região Que é uma região só rio mesmo Cametá, né Cametá, Carapajó Então eu andava muito de barco Então era realmente muito superlotação mesmo Não só pessoas Mas sim com cargas Vai além do limite mesmo E é interessante que lá na minha região Que é Carapajó, Cametá Tinha uma travessia lá que era muito complicada Toda vez que passava naquela região ali Acontecia alguma coisa Então até mulheres grávidas Quando iam para ter filho Em Carapajó, que é a cidade maior Realmente às vezes não conseguia chegar lá Ou então acontecia de falecer a criança Antes de nascer mesmo Ou então a mulher Era sempre assim Então fica aí o nosso apelo também Às autoridades para isso Para verificar mais A fiscalização bater mais em cima Porque a gente vai ficar perdendo até quando Pessoas assim, né Basta a vontade política O Helder Barbalho Que é candidato à reeleição lá no Pará Tomara que ele possa ter a dignidade De realmente mudar De prender quem queira Transportar as pessoas Até com o colete falso Um colete que não tem a menor qualidade E infelizmente, cara Não sei se você soube Mas nesse acidente Dentre os mortos Tinha uma menina que estava indo Eita Para a maternidade Ter o filho Que estava grávida de nove meses Morreu ela com o bebê E o marido Ficou lá totalmente destroçado Então assim Fica a nossa homenagem A todos os paraenses Em nome do Marquinhos do Pará E eu de lá pra cá E muito obrigado Por ter tocado nesse assunto Muito obrigado Por fazer esse apelo Porque na realidade A nossa população Digo, ribeirinha Realmente merece Um transporte de qualidade Merece realmente sim Dignidade Porque é isso que Não está acontecendo Nos transportes fluviais Do nosso Pará Beleza então Mas eu apelo Para o Zé Matou também Vamos lá Guarda e Flores Do Tacacá No Pará Para o Piauí Tem alguma coisa a ver? Eu acho que é só a dança Hã? Eu acho que é o mexido Do povo Não, porque se tirar o cá lá É Taca aqui Não é Taca cá Taca aqui Vamos falar assim Do nosso Piauí Agora você viu Como ele conhece muito bem O Tacacá lá do Pará É uma dança Viu? É É a dança Foi bem em cima Foi formado Foi bem estudioso Como é que é Como é que é A dança do Tacacá Mostra aqui a dança do Cacacá Eu quero ver Marquinhos no Pará Tacacá no Pará Virou dança É o Chaves É o Chaves É, é o Chaves É, peraí, peraí Marquinho O dinheiro está caindo aqui Meu filho O que é que está acontecendo? Pega meu filho Porque você tocou para eu Sem real Não vai gastar com besteira não Obrigado, obrigado Eu Vote meu O programa 008 008 Para o deputado federal Marquinho do Pará Por favor explique Para o nosso telespectador Porque senão O Zé Matuto vai induzir O Tacacá É uma comida É uma iguaria Do nosso Pará Ou é uma dança? É Uma iguaria É uma comida típica do Pará É Onde você mistura a goma Com o tucupi Tucupi O bambu O bambu E o camarão O camarão Então não é a dança Aprendeu? A dança é o carimbol Como é que é o carimbol do Pará? Agora tu me diz uma coisa Tu não comeu isso aí Como é que tu dança com bucho vazio? Tem que comer e dançar com bucho cheio, né? Não, 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 não desenrola não É o negócio que dá Tu gosta do açaí? Açaí? Não Não, porque eu nunca experimentei não Mas o açaí se mistura com? O açaí é com a farinha, né? Com a farinha Você come lá o açaí Conheço O Pará você come com comida, né? Com comida As pessoas lá misturam Não, você não come com comida Você come com a boca É, tá certo Tu já foi no Viro Peso? Rapaz, bota tocar o programa Tocar a música Não quero dançar Não vai me pegar Tu não pega, não Viro Peso é o mercado mais famoso Que tem em Belém do Pará Onde tem tudo isso Tem o tacacá Tem o açaí O sucupim E o açaí ali, ó Natural Recém Agora o seguinte Lá também tem um É interessante falar do Pará Porque lá no Viro Peso Você encontra de tudo, né? Você encontra Aqueles 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 banhos, né? Pra chamar o marido Pra o marido voltar Pra a mulher voltar Então Quem é azul O cara tá com Com o seu marido Que foi embora E o cara vai lá Toma banho Não tá dando conta do recado Eu não queria falar Mas é desse jeito Você precisa lá Conhecer A nossa cultura Para esse Eu vou conhecer Conhecer o Carimbó Conhecer Pinduca Conhecer o Pim O Pim na realidade É irmão do Pinduca Onde faz todas as pessoas Pro Pinduca Muita gente não sabe disso Mas o Pinduca Na realidade É o cantor Onde tem um compositor Que é o Pim Que é irmão dele Pois faça o seguinte Enquanto a gente conversa Eu vou pegar você agora Vamos pro intervalo Homenageando Pinduca Dá pra programar aí? Dá pra programar? Bora Afinal de contas Pinduca Quem é que não gosta Do rei do Pará? E olha A nossa homenagem A todos do Pará Saudade daquela terra boa Viu? Terra de mulher bonita Também marquinha no Pará Nossa senhora O intervalo é rapidinho Daqui a pouco é de volta Eu já cansei de brigar contigo Mas eu pensei não vou mais brigar Sou pro demais para esse castigo Porque eu nasci só pra te amar Eu sem você nada é bonito Vivo sozinho, não tenho ninguém O coração briga, mas aflito Olha, meu bem, só quero o teu bem Eu já cansei de brigar contigo Mas resolvi, não vou mais brigar Marquinhos do Pará Não teve mais domingos Se tem pra casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou vestir, vou descer, embraçar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje, nosso amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco E não importa o que digam, eu não vou voltar Até escuta essa vida, eu vou coxir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todo Vem cá para essa noite, ai, fui Vem cá para essa noite, a noite Vem cá para essa noite, ai, fui Vem cá para essa noite, a noite Vem, 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 vem Eu não sei por certo, porra Mas não me aceito em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber, meus amigos já estão na balada Vou vestir, vou descer, embraçar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje, nosso amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco E não importa o que digam, eu não vou voltar Até escuta essa vida, eu vou coxir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todo Vem cá para essa noite, ai, fui Vem cá para essa noite, essa noite Vem cá para essa noite, ai, fui Vem cá para essa noite, hoje é sábado Vem cá para essa noite, essa noite Marquinhos do Pará, o Vivo aqui no 100% Forró, canta pra gente, meu irmão Aí você fica à vontade e canta o que você quiser Porque no 100% Forró, vamos lá Alguém me fez desacreditar que existe amor O meu coração visou, visou E é por isso que eu tô assim Cê chega, cê tem medo que cê tá sentindo Pra você, amor, pra minha guia Eu não tô pronto pra me arriscar O mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar E só quero me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Se for para certo O tempo vai dizer Você existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Você existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Alguém me fez desacreditar O meu coração curar O meu coração curar A minha mente A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor Eu não tô duvidando de você Você vai esperar Você vai esperar O meu coração curar O meu coração curar Pra te amar Eu não tô duvidando de você Eu não tô duvidando de você Eu não tô duvidando de você Gente, eu queria agradecer a você O carinho da sua audiência Marquinhos do Pará, meu irmão Muito obrigado Só avisando que amanhã também vamos estar lá No Puro Lazer, Balneário Puro Lazer Depois de Altos E Rainha do Mixo também, lá em Altos Os shows vão ser na mesma região Depois de Altos, é esse Balneário? É o Balneário à esquerda Logo na curva Puro Lazer, gente, vai lá conhecer Um ambiente maravilhoso A partir de meio-dia estaremos lá fazendo um grande show E à noite, logo mais vamos estar lá No Rainha do Mixo Meu filho vai rodar, porque daqui para Angicalo Dá uns 100 quilômetros Aí você volta mais 100, vai para depois de Altos Mais uns 45, volta mais 45 E avisando que dia 22 Vamos estar lá na Bahia Dia 22, 23, 24, 25 E 26, estaremos na Bahia Fazendo um grande show lá, uma turnê Bahia e Pernambuco A galera da Bahia está curtindo lá Porque é o seguinte, a gente falou, já avisou o empresário de lá E está ligadinho lá pela internet Pronto, um grande abraço a todos Em Petrolina, terra Da desejo de menina Que fomos nós que também Começamos essa batalha por aqui Junto com o nosso amigo Berg Eu tenho o prazer de conhecer ali Você vai lá Vai comer um bodinho lá no Bodódromo Vem muita coisa boa de lá Você vai tocar por lá Vai então conhecer o Velho Chico É, o Rio São Francisco É o Rio São Francisco É o Rio São Francisco, animal É Só avisando também, viu, Zé Matuto Que eu estou lá no seu canal também, viu No meu canal? Isso aqui Tá bom No canal do Zé Matuto, rapaz Qual é o dia que você vai estar lá em Petrolina? 22, 23, 24, 25, 26 Bahia e Petrolina E Pernambuco Vamos estar fazendo a torneia por ali Bem pertinho, né? É Juazeiro e Petrolina É Petrolina e Juazeiro Juazeiro da Bahia, viu, gente? Pronto, um grande abraço pra vocês Tchau, tchau Até sábado que vem Ao vivo, 10 horas da manhã Se você está no domingo Boa semana pra você Aqui os do Pará Tchau E a menina se foi, foi, foi Nunca mais eu aqui Tchau